Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar uns oito desses aqui. Marcelina, entre esse e esse que eu gosto, qual que você prefere, minha filha? Ah, não sei se eu gosto muito disso, não. Ótimo, vou levar os dois. E entre esse e esse que eu gosto também, qual que você prefere mesmo sabendo que eu vou levar os dois? Tiro esse. Ótimo, vou levar os dois. Não, não, vou, 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 vou. Deixa eu ver, Marcelina. Não é bom não, hein, minha filha. Estampo horrorosa. Vem!